Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade Lembrando aí pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo Começando aqui o vídeo já vamos estar conferindo algumas coisas que vão chegar nos próximos dias Mais especificamente amanhã galera vai estar chegando o Torre de Tokens Com a volta do Punho Soberano e também o Conjunto Soberano das Batidas Se você queria pegar esse conjunto agora é a hora No caso ele já voltou uma vez, então ele volta sempre perto do aniversário e agora ele vai estar voltando novamente E também temos mais outra coisa que esse daqui no caso vai chegar sábado dia 17 Que é o desconto lá na M4A1 Dragão Flamejante Se você queria vai ter desconto de 50% nas 3 primeiras tentativas Não vai ser no Royale inteiro, vai ser nas 3 primeiras tentativas Tem uma temática que eu vou mostrar agora pra vocês que é do coelhão Já tem os novos conjuntos que no total são 4 novos coelhões Mas também veio uma temática com alguns itens da cor azul no caso Que é meio que do original, no caso não é do original né É da primeira reciclagem digamos assim Que são esses itens aí Tem até uma mochila reciclada, aquela mochila lá que era do passe Sakura né Do primeiro passe Ela tá aí também junto nessa temática Ela ficou bem bonita, mas daqui a pouco vocês já veem Olha, esse daí é o vermelho Agora o amarelo galera, o amarelo ficou bem legal Eu gostei, sabe o que mais que eu gostei entre todos esses coelhões aí? Foram as calças tá? As calças aí cada uma tem uma cor diferente, um detalhe diferente né Ela é toda preta com algum detalhezinho Ficou muito legal galera Eu acho que dos conjuntos inteiros aí o que eu mais gostei foram as calças Não sei vocês Acredito que vocês tenham gostado também E a parte do coelho também, a parte da cabeça né Que é também um coelho preto com os detalhes aí diferentes Agora a parte do peitoral e a parte do sapato Mais ou menos, sabe? Não é grande coisa Realmente é só a máscara e também a calça que eu gostei mais E esse coelho roxo também inclusive foi o que eu mais gostei Até o peitoral, sabe? Os detalhes assim do peitoral Ficou bem legal O azul também, só que o azul eu não acho assim Tão bonito mais Olhando esses novos aí eu acho mais legal esses novos E entre todos, como eu disse, o roxo é o que eu mais gostei, sabe? De todas as partes Ficou legal, sabe? Todas as partes aí desse conjunto ficou legal Olha o sapato também Até o sapato que eu acabei de falar Que eu não gostei muito desse Eu gostei né Tem até um raiozinho assim Muito legal A máscara né Que ela tem alguns detalhes também Não é grandes detalhes que ela tem Mas ficou bem legal, sério O melhor E aí a gente tem o azul né O azul realmente Não, eu não gosto mais Não é que eu não gosto mais Mas assim, eu preferi os outros novos, sabe? Do que o azul E assim, eles talvez Provavelmente vão chegar Em algum web evento Ou pode ser Tolkien Royale Já pensou? Vem todos esses aí no Tolkien Royale Um único evento Mas a gente vai ter que esperar Para saber realmente onde vai estar vindo Ainda é um mistério E eu não sei dizer para vocês Onde vai estar vindo Esses conjuntos Mas agora né Claro, a gente vai estar conferindo os itens né Temos a mochila Olha aí a mochila galera Ficou muito bonita Essa mochila já é bem legal Ela tinha só duas versões né Que é a original E a rosa Agora tem essa versão azul também Ficou bem bonita Temos o coelhinho aí De caixa de loot também Uma prancha Olha a prancha Ficou legal também Só que ela não tem efeito A skin da moto E para finalizar É claro A gente tem um gelo também Que o gelo ele ficou bem legal Ele tem um desenho diferente atrás Olha É assim na frente E atrás acho que é o coelho de lado né Acho que apareceu aí no vídeo Ficou bem legal Uma pergunta bastante frequente Que eu estava vendo aqui galera É que assim A Garena vai dar 50 fragmentos de cubo Isso a gente já sabe Mas só 50 Porque 50 não dá 100 né Geralmente eles dão 100 aí nos eventos E dessa vez eles vão dar 50 O que eu imagino é que Ainda vai ter outro evento Para a gente estar pegando mais 50 galera Até porque eles falaram Que o evento Arraia FF Ele vai estar durando até o dia 30 A gente ainda está no dia 15 galera Ainda vai ter mais 15 dias Mais dois finais de semana A gente vai ter Além desse final de semana Que vai ter o cubo mágico de graça Dia 17 Lembrando tá Os fragmentos vão ser dia 17 Para a gente coletar de graça Por login E ainda vai ter Sábado dia 24 E ainda vai ter sexta dia 30 galera Então até dia 30 Eu acho que a gente vai ter Mais algum evento Com fragmentos aí de graça Lembrando também Bem que no dia que chegar Esse 50 grátis Vai estar chegando também O chamar de volta Para a gente estar pegando Mais 15 fragmentos Não é muita coisa né Mas mesmo assim É alguma coisa né E lembrando que dia 17 Também vai estar atualizando A loja do cubo E aí a gente vai ter Outros conjuntos Para estar trocando Acredito que vai estar durando Até o dia 30 Que é o final do evento Mas pode ser que Seja mais limitado Ainda e dure pouco Mas vamos ver Se eles forem dar Mais fragmentos As skins lá na loja do cubo Vai estar durando Mais tempo também Veremos hein Esse servidor Trouxe duas coisas Bem interessantes Não foi só esse tá Foi mais alguns outros Mas eu encontrei Por esse aqui tá galera Que é olha Para começar O novo conjunto angelical Ele está disponível Aqui na loja Eu acho que não a calça A calça não galera Só o resto do conjunto Ó vamos ver É a calça Eles são espertos E também querem vender Em outro lugar Mas assim O resto do conjunto angelical Tá tudo aqui na loja Angelical radioativa Muito legal Lembrando que é unissex né Então olha aqui Os dois tá tudo do conjunto né Não menos a calça é claro Mas o resto assim É tudo unissex também Então acho que é isso só né Deixa eu ver o que mais Que tem nessa temática ó É e essa pintura facial Que eu acho que não tem nada a ver Com o angelical Mas enfim Esse conjunto ele veio aqui É na loja Não sei se no nosso servidor Vai ser assim também Porque eles geralmente Não vendem muita coisa na loja Talvez virá inteiramente Esse conjunto galera Em algum lugar Algum web evento Nesse servidor eu acho que dá pra ver A calça angelical radioativa Que ela tá muito linda hein Sério eu gostei muito dessa cor Eu achei que não ia ficar legal verde Mas ficou sabe Me impressionou Ficou bom sim verde Muito legal esse conjunto E outra coisa também Que tem aqui nesse servidor É aqui uma caixa Que custa 1 de ouro E você pode conseguir diamantes Eu acho que é difícil né Porque tem ó Várias outras coisas Que você pode conseguir também Tem até cartão Sala personalizada Tem uns conjuntos aqui Bem antigos né Do jogo Então acho que A possibilidade é pequena De conseguir Mas se você tem muito ouro Você vai conseguir muitas caixas Deixa eu ver Ah acabei de ver galera Olha Olha o que eles fizeram Eles deixaram pra você trocar Uma vez só Ah que sacanagem Eu achei que Podia trocar quantas vezes você quiser É seria bem fácil mesmo Não sei o motivo então De eles terem trazido essa caixa Mas eu acredito que essa caixa Eles trocam diariamente Tá Então você pode comprar uma vez por dia Algo assim O servidor brasileiro Poderia fazer isso também Até porque é só 50 diamantes E também não é todo mundo Que vai conseguir E ó Eles só dão uma caixa por dia Então acho que seria legal Acho que poderia ter caixas assim também Tipo lá nos eventos Que a Garena traz Eu acho que seria Bem interessante Tipo aquela caixa Do código do BK Em que eles colocaram Várias coisas Eles poderiam fazer Uma outra caixa assim Só que no jogo mesmo Pra gente ou trocar por ouro Como foi isso aí Ou colocar em algum evento Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Se você gostou Já vai deixando aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo